Crise da meia-idade. Você sabe o que é? Então, é uma crise de identidade que acomete igualmente homens e mulheres. Inicia-se a partir dos 30 anos e estende-se até 50, 55 anos. Eu percebo. Bem, simplesmente você começa a perceber que as horas de sono que você precisava para repor energia já não são suficientes. Seu rosto denuncia isso. Que você não tem mais o mesmo ânimo para aceitar convite para as festas, para as baladas que passam de meia-noite. E, caso você venha aceitar, você prefere lugares onde tem cadeiras confortáveis para chegar lá, sentar logo e ficar quietinho. Ficar em festa para ficar em pé a noite toda? Nem pensar. Prefere o conforto à elegância. Acha melhor não mencionar a idade, principalmente na frente da rapaziada, mais novinha. Sua opinião mudou muito em relação a ideias que antes você brigava, a gosto, a aptos, as atividades, o seu trabalho e até a presença de algumas pessoas na sua vida que antes você fazia questão. Hoje, você não está nem aí. Sente uma cobrança interna para ser mãe, se ainda não for? Se já for mãe, questiona a maternidade. Será que não era melhor ter ficado solteira e sem filhos? Se cobra para encontrar alguém. E se tivesse alguém, casar logo. E se já for casado, comece a questionar o relacionamento, a sua escolha. Há uma cobrança. Por quê? Com essa idade, ainda eu não estou ganhando bem. Por que ainda não estou com instabilidade financeira e bem sucedido? Bem, então você percebe que algo está fora do lugar e não sabe bem o quê. E isso traz angústia, vazio, ansiedade. É uma crise de identidade. Se você confirmou algum desses itens que eu citei inicialmente, é o sinal que você está passando pela temida crise de meia-idade. Esse período da vida se apresenta algumas características bem peculiares que podem ser compreendidas como uma crise existencial e de autenticidade em que os nossos gostos mudam e trazem uma busca por um sentido mais amplo, maior, um propósito maior de vida. Por que essa crise se instala então, professor? Bem, primeiro, a crise se instala porque você nota que todas as propostas institucionais para ser feliz não garantem a tal felicidade. Que os caminhos para o sucesso social proposto a nós não lhe traz nem paz e muito menos felicidade. Vamos aos exemplos de algumas imposições de conquistas. Que você tem que terminar o ensino médio com 17 anos no máximo. Aí você termina, você tem que entrar numa faculdade, tem que escolher um bom curso para ter sucesso. Após terminar essa graduação, você tem que fazer uma pós-graduação. E durante esse processo você tem que constituir família. Se você constituir família, você tem que ter filhos. Aí você chega aos 30, 35, 40 e olha para trás e não se reconhece mais naquelas escolhas. Começa a se questionar seus valores pessoais. Começa a duvidar de todas as suas escolhas. Começa a questionar o seu emprego, o seu companheiro. Você olha para o lado do seu companheiro e fala assim, Nossa senhora, será que eu escolhi bem? Olha a marmota que eu arrumei. Nesse período então nós vamos ter rompantes emocionais. Como largar o emprego do nada, ou largar um casamento, um relacionamento. Ah, acordei e não quero mais. Muita gente já passou por isso, né? Mudar de profissão e de vida. Fazer um ano sabático, mochilar pelo mundo. Conhecer e aprender coisas novas. Mas fazer uma mudança do nada nem sempre é produtivo. É preciso estar, primeiro, preparado para essa mudança e ter consciência do porquê que você está buscando ela. Lembrando que o termo que eu estou usando aqui, crise, significa mudança profunda e com consequências importantes em um processo. Que é o seu processo de crescimento. Mas quais seriam os sinais e sintomas que eu estou passando pela crise da meia-idade? Bem, vamos lá. Primeiro, você não está satisfeito com o que tem, com o que conquistou. E a sua, ou seja nas suas relações amorosas, seja no seu trabalho, você entrou num tédio com o trabalho e com as pessoas que antes você gostava. Depois você tem um processo nostálgico. O passado era sempre melhor. O passado você tinha possibilidades de escolha. Um desejo de voltar no tempo e cumprir metas não alcançadas. Culpa pelos fracassos pessoais ou questionamento das escolhas feitas. Desejo de solidão. Ou seja, você começa a restringir o número de pessoas ao seu redor. Começa a selecionar. Tentativa de parecer mais jovem. Ou seja, essa obsessão pela aparência, os botox da vida, os fios de ouro. Desejo ou pensamentos de ter um caso, especialmente com pessoas jovens. A gente chama isso de síndrome do Drácula. Queria supar a energia dos novinhos e das novinhas. Mudança no comportamento sexual com maior ou menor interesse. Sensação de não amar mais o companheiro que você escolheu. Ou ressentimento por ter casado. Desejo de uma aventura. De largar tudo, jogar tudo por alto e ir embora como nunca viveu antes. Ou seja, é como se você estivesse sonhando acordado. E isso leva a uma compulsão por alimentos, álcool ou drogas para poder fugir desse vazio. Incerteza sobre o rumo da vida ou o que deseja. Descontrole com o dinheiro. Começa a culpar o cônjuge por seus problemas. Ou seja, terceirizando culpa por se sentir amarrado àquele relacionamento. Tentativa de parecer poderoso através da aquisição de bens caros. Busca por itens que os jovens costumam adquirir. Tal como o piercing, joias, tatuagens. E, por fim, isso tudo leva a uma depressão. Se você está com mais de 50% desses 18 sintomas que eu citei acima, está na hora de rever a sua vida. Tá na hora de rever a sua vida.